Uma das melhores famílias de notebooks intermediários da atualidade, voltados para estudos e atividades de escritório, é o Asus Vivobook 15, de código X1500. Equipados com CPUs Intel de 11ª geração e focados no custo-benefício. Para quem busca, uma máquina versátil e com preços bem competitivos. Nesse vídeo aqui de review, que é a segunda parte da nossa análise, a gente vai revelar a você todos os pontos positivos e negativos sobre este modelo. Agora vai ser sobre o seu funcionamento. Então, vem comigo e vamos conferir os resultados. Vamos começar revisando o design e acabamento. Como já vimos em detalhes no unboxing, este Asus Vivobook 15, de código X1500, é todo construído em plástico na cor prata, com espessura de 1,9 cm e peso de 1,8 kg. É um notebook focado em custo-benefício, por isso ele apresenta uma certa flexibilidade na carcaça e um acabamento simples. No vídeo de unboxing, que é a primeira parte dessa análise, a gente revela as nossas primeiras impressões ao tirar ele da caixa. Então, é muito legal também que você assista a essa primeira parte, esse vídeo de unboxing, para você ficar por dentro de tudo o que a gente vai falar sobre ele. Toda análise, né? Tudo, né? Então, vale conferir o vídeo porque tem muitos detalhes interessantes para se analisar. Para assistir o vídeo, é só clicar no link aqui na descrição. Ou então, no comentáriozinho fixado. Nesse vídeo aqui, de review, a gente vai apresentar para você os resultados dos testes que a gente fez nele. Então, a gente vai mostrar com mais detalhes sobre a qualidade da tela, do teclado. Vamos contar para você como que ele se saiu no desempenho geral, do dia a dia. Como que ele se saiu em games, se foi possível rodar algum jogo nele. E também revelamos quais foram as durações médias de bateria. No modo econômico, alto desempenho, etc. Bora lá, então? Vamos começar pelas conexões. Bem, eu já dei um visual geral no unboxing, mas aqui, concluindo, dá para dizer que ele tem um bom conjunto de conexões. Vai servir muito bem para o uso do dia a dia. Só vai faltar mesmo um leitor de cartão de memória e uma conexão RJ45 para pessoas que preferem utilizar a internet via cabo. Vale citar que só existe uma conexão USB-C e ela é sem vídeo. Então, se você quiser conectar um vídeo externo nesse notebook aqui, é só pela conexão HDMI mesmo. E de conectividade sem fio, a gente vai ter o Wi-Fi do tipo AC e Bluetooth versão 5.1. Que é diferente da versão divulgada, que é 4.1. Então, eles divulgaram que é 4.1, mas na verdade surpreenderam. É 5.1. Já que a gente vai entrar no assunto de tela, eu automaticamente me lembrei do nosso monitor de ofertas. Você já conhece o nosso monitor de ofertas? Se não, olha, fica aí uma dica incrível. Porque o nosso monitor de ofertas é muito querido entre os nossos seguidores. Porque através dele você pode ter acesso a todos os notebooks que estão sendo vendidos atualmente no Brasil. Aí, na sua tela, seja no computador ou então no celular. Com filtros que podem ser combinados e te ajudam a encontrar exatamente o que você está procurando. Os modelos podem ser ordenados como você preferir, como por exemplo, por melhor preço. E o recurso de bolinhas coloridas, que é aquela bolinha que está do lado do preço, te mostra de maneira clara e objetiva se o preço para aquele modelo ali, para aquela oferta ali, está justo ou não. Através de um algoritmo complexo e exclusivo do nosso site. Quando você clica na foto ou no nome de cada modelo, você tem acesso a uma página completa, onde mostramos se aquele notebook é bom ou ruim para diferentes tipos de tarefas. Você pode ver isso com gráficos coloridos de forma bem fácil. Ou seja, você não precisa entender quase nada de informática para fazer uma bela escolha na hora de comprar o seu notebook. Tem links para o monitor de ofertas aqui na descrição e, assim como os grupos, ele é gratuito. Agora sobre a tela. Ela tem 15.6 polegadas de tamanho, permite uma abertura de até 120 graus e segue o padrão da categoria dos intermediários, com acabamento fosco e resolução Full HD. O painel LED possui a tecnologia de fabricação do tipo TN, que vem de Twisted Nematic, o famoso padrão Brasil, que acaba distorcendo as cores dependendo do ângulo de visualização. Esse tipo de tela é comum nos notebooks mais baratos e não é indicado para atividades profissionais como design e fotografia, ou então para consumidores exigentes que desejam assistir filmes e séries no portátil com uma qualidade melhor. O brilho é intermediário, nem muito forte e nem muito fraco. E o contraste tem um nível satisfatório. A fidelidade de cores não é informada oficialmente, mas parece um pouco acima da média do que é encontrado em notebooks parecidos. Não foram detectados vazamentos de luz nas extremidades da tela. O que a gente percebe é apenas uma variação de preto e cinza mesmo, que é comum em painéis do tipo TN. No geral, é uma tela ok. Não vai ser útil para profissionais de imagens, mas vai ser útil para um uso básico. Ela é até um pouco melhor do que alguns concorrentes. Mas é importante você saber que existem notebooks com hardware semelhante e com telas melhores, do tipo IPS ou WVA. Subindo um pouco mais aqui, a gente tem a webcam. E será que ela é boa para videoconferências? A resolução é HD de 720p, mas no site a fabricante informa a ser VGA. Então, como a informação está um pouquinho diferente no site, a gente não consegue garantir para você que todas as câmeras vão ter a mesma resolução HD de 720p. Como eles colocaram VGA no site, pode ser que, em alguns modelos, a câmera venha do tipo VGA mesmo. No nosso caso aqui, a gente ganhou na loteria da câmera HD, né, Guto? Não existem recursos especiais como o sensor infravermelho ou o slider de segurança. Existe apenas um LED que indica quando a câmera está em uso. Bom, e vamos testar a qualidade dessa câmera agora. Caraca. Caramba, tecladinho de barulhamento. O barulho não é nem na tecla. É no corpo do notebook. É na carcaça. Olha isso, rapaz. Barulheiro, hein? Aqui. Câmera cita. Rapaz, bonita, hein? E estas senhoras e senhores é a câmera do ASUS VivoBook X1500. Como você pode ver, eu estou um pouco claro demais, né? Um pouco mais branco do que o normal, né? E isso é uma coisa um pouco comum quando a câmera encontra lugares um pouco escuros demais e áreas muito claras. Então, tem um contraste muito grande. A câmera tenta clarear a parte escura ao invés de escurecer a parte clara. E aí, causa isso que você está vendo. Isso é muito comum, na verdade, porque aqui no nosso estúdio a gente tem áreas escuras e claras, né? Então, caso você vá fazer uma videoconferência, por exemplo, em um ambiente parecido, saiba que você vai ter esse defeitinho aí de ajuste de brilho automático. Mas vai ser uma bela câmera para você fazer videoconferências. Vamos tentar apagar a luz aqui para ver se melhora? Caramba, apaguei quase tudo e ainda não melhorou, hein? Aí. Apaguei todas as luzes. Ainda fica um pouco estranho, né? Bom, outro detalhe é que a tampa balança um pouquinho. Então, junto com ela, vai balançar também a câmera. Mas é sutil. Nada grave. Vamos agora falar sobre o teclado. Teclado. É um teclado de membrana com layout e ABNT2. Tem três fileiras de teclas numéricas do lado direito e não é retroluminado, seguindo o padrão da concorrência nessa faixa de preço. No geral, a gente considera que este é um teclado confortável com uma boa resposta e digitação leve. Porém, ele é um tanto barulhento. Principalmente na região das teclas W, A, S, D. Bem, já o touchpad, que fica deslocado à esquerda da palm rest, possui uma boa resposta aos cliques mecânicos e ao movimento dos dedos. Mas o tamanho pequeno pode incomodar alguns usuários. Um detalhe importante que percebemos é que ao dar umas leves batidinhas na base, ele parece um pouco solto. A dica é sempre investir em um mouse externo para melhorar a produtividade. Áudio. Os alto-falantes, que ficam na parte de baixo do notebook, entregam uma qualidade mediana, com pouco alcance das frequências graves. Resumidamente, é um som bem bacana para a categoria dos intermediários, porque a gente sabe que nunca dá para exigir demais de um notebook quando o assunto é áudio. De especificações técnicas e detalhes completos de hardware deste menininho aqui, o modelo que estamos testando é o de código X1500EA EJ3671. O processador dele é um Intel Core i5, mais especificamente o 1135G7 da 11ª geração. Ele tem 4 núcleos, 8 threads e 8 MB de cache. A GPU integrada, que vem com este processador, é a Intel Iris Xe Graphics G7. Na memória RAM, a gente tem, ao todo, 16 GB do tipo DDR4 com 3200 MHz de velocidade, diferente do que é informado oficialmente pela fabricante. A memória funciona em dual channel, com um módulo de 8 GB soldado e um módulo de 8 GB em um slot. O SSD da linha Intel 670P tem 512 GB e é do tipo NVMe. Os resultados dos testes feitos no Crystal Disk Mark, você dá um confere agora na tela, com ótimas taxas de leitura e boas taxas de escrita. Por fim, o sistema operacional que vem instalado de fábrica neste modelo aqui é o Linux. Mas, como a gente não foi o primeiro a testar esse notebook aqui, alguém já tinha instalado o Windows nele. Várias versões da família X1500 já vêm com o Windows 11 Home de fábrica, mas algumas pessoas preferem as versões com o Linux por serem normalmente uns R$200 mais baratas. Porém, como a licença original do sistema da Microsoft está bem cara, essa economia nem sempre vale a pena para quem faz questão de ter tudo 100% original. Além do sistema operacional, as principais variações dos modelos encontrados no mercado estão nos processadores Core i3 e Core i5 da 11ª geração Intel, além da memória RAM e também na capacidade do SSD. E vamos de upgrades. De acordo com a fabricante, o modelo suporta o máximo de 16 GB de memória RAM, não sendo possível a expansão. Não é possível instalar um HD ou SSD de 2,5 polegadas, porque o espaço para o dispositivo de armazenamento SATA vem vazio, sem cabos. Neste caso, a única possibilidade de upgrade é substituir o SSD M.2 já existente por um de maior capacidade. Desempenho geral. Em nossos testes aqui, o notebook demorou cerca de 20 segundos para ficar pronto para uso, sem travamentos e com uma boa fluidez ao alternar entre todas as dezenas de abas que foram abertas. Desempenho em games. Todos os jogos foram testados na resolução HD de 1.366 por 768 pixels, pelo fato deste não ser um notebook gamer. Os resultados você confere agora. O primeiríssimo jogo testado foi o FIFA 2022 com 110 quadros por segundo no baixo, 86 quadros por segundo no médio e 54 quadros por segundo no alto. Em seguida, a gente testou o The Sims 4 com 177 quadros por segundo no baixo, 84 no médio e 50 no alto. GTA V também foi testado com 46 quadros por segundo no baixo, 18 no médio e apenas 5 no alto. Dá para jogar um pouquinho no baixo. O CSGO teve 83 quadros por segundo no baixo, 50 no médio e 39 no alto. Em seguida, nós testamos o Fortnite, que não deu para rodar muito bem. Tivemos 27 quadros por segundo no baixo, 18 no médio e 5 apenas no alto. Por último, a gente testou o PUBG Battlegrounds com 29 quadros por segundo no baixo, 23 no médio e 16 no alto. A CPU deste notebook chegou várias vezes a uma frequência próxima dos 4,2 GHz, o que mostra que não existem muitas limitações de clock. No entanto, as médias, na maior parte do tempo, ficaram em 3,0 GHz. A gente também fez os testes de benchmark neste carinha aqui, que são aqueles testes sintéticos de renderização, por exemplo, dedicados aos seguidores mais nerds que preferem resultados mais numéricos. Estes resultados estão, como sempre, no nosso post oficial deste vídeo aqui no nosso blog. O link, como sempre, está aqui na descrição. Sobre as temperaturas e o sistema de resfriamento, em uso normal, a CPU e a GPU integrada ficaram na faixa dos 39 graus. Já em atividades intensas, ambas chegaram ao pico de 83 graus, que é dentro do esperado. O corpo do notebook fica um pouco quente apenas no lado esquerdo, desde a área abaixo do teclado até a dobradiça da tela. A ventoinha se demonstrou silenciosa e não incomodou mesmo durante o uso intenso. O sistema de resfriamento se demonstrou eficiente, com temperaturas médias de 75 graus na maior parte dos testes pesados. E agora sobre a bateria. Por fim, nos testes de autonomia de bateria, obtivemos os seguintes resultados. No modo mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, a gente conseguiu 3 horas e 30 minutos de duração. Depois, no modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube somente em torno de 5 horas. Por último, no teste de estresse, com o Intel Burn Test, a gente conseguiu em torno de 1 hora e 20 minutos. A fonte de alimentação é de 45 watts, bem pequena, e uma carga completa demora em torno de 1 hora, com o notebook parado e a tampa fechada. E aí, mestre? Agora é com você. O que você achou do Asus Vivobook X1500? Julgue-o, porque a sua opinião agora é a que mais importa. Então deixe aí nos comentários o que você achou desse notebook, se você compraria, não compraria e por quê. A gente sempre lê todos os comentários. Sem dúvidas, estamos falando de uma família de notebooks que tem agradado muitas pessoas. Nesse modelo mais modesto, a marca quase conseguiu preservar o essencial. O que faltou, talvez, foi só uma telinha mesmo, IPS ou então WVA, para a gente ter uma qualidade um pouco melhor de imagem ali e poder usar o notebook para edições, por exemplo. É um notebook que tem um desempenho que tira um bom proveito do hardware que ele possui, mas ele vai atingir um certo limite quando a gente fala sobre jogos ou então programas pesados, como edição de vídeos, modelagem em 3D, esse tipo de coisa, que é bem pesado mesmo, aí ele vai sofrer um pouquinho. Se você curtiu essa segunda parte da nossa análise, não deixe de manifestar isso através do gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento, seja muito bem-vindo à comunidade, se inscreva, ative o sino, aqui você é sempre tratado como prioridade. Todas as semanas a gente posta unboxings, reviews e novidades do mercado brasileiro de notebooks para manter os nossos seguidores informados ao mesmo tempo que ajudamos eles a comprar os seus notebooks. Sobre notebook para comprar, obviamente aqui é o melhor lugar, então seja muito bem-vindo. Eu e o Asus Vivobook X1500 vão ficando por aqui, mas eu volto para o próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá.